Uh, sugar baga, cacalaca, tchaca tchaca Você tá falando Minion, né? Linguagem do The Sims Ah Umbu, gaga, gaga A uva Não, a dos Minions é mais tipo Ah, banana As filmagens de Viúva Negra continuam E com isso diversas imagens continuam a sair Algumas delas mostram a heroína correndo por uma montanha E outras mostram ela andando por uma floresta Uau, só fotos empolgantes e extremamente importantes, não é mesmo? Além disso, rumores fortes afirmam que Florence Pug Irá interpretar Yelena Belova Que nos quadrinhos também é treinada pelos russos E acaba se tornando a segunda Viúva Negra É possível que ela seja a antagonista do filme Ou até mesmo que a Marvel esteja planejando que ela assuma o manto Já que a Natasha bateu as botas E o pescoço no fundo do penhasco E agora que já deu pra respirar um pouco E ser recuperada a avalanche de emoções que foi Vingadores Ultimato Se preparem Porque a Marvel deve revelar em breve os seus planos pro futuro Isso mesmo, durante a D23 A Marvel irá revelar os filmes que farão parte da fase 4 Que por enquanto só tem Viúva Negra Eternos e Guardiões da Galáxia 3 confirmados A D23 vai acontecer nos dias 23, 24 e 25 de agosto Ou seja, mais dois meses de tortura e sofrimento Mas vai valer a pena quando eles anunciarem que o próximo filme da fase 4 vai ser Homem de Ferro 4 Tony Stark contra-ataca Você sabe que ele não vai voltar, né? Dá licença Só um pouquinho Outro filme que deve ser revelado da fase 4 é Doutor Estranho 2 Já que Benedict Wong, que interpreta o Wong Diz que conheceu o roteirista do filme E que do jeito que as coisas andam Devem começar a filmar no ano que vem Além disso, segundo o site Geek Worldwide A Marvel estaria planejando um reboot de Quarteto Fantástico pra 2022 Fala Worldwide Worldwide Ok Além disso, Peyton Reed, o diretor dos filmes de Homem e Formiga Estaria fazendo campanha para dirigir o filme Enfim, pode ou não ser verdade Já que é assim que os rumores funcionam Mas temos que encher linguiça pro roteiro ficar maior e vocês assistirem por mais tempo Jornalismo honesto e imparcial Além disso, Chris Hemsworth falou novamente De novo e mais uma vez Que adoraria interpretar o Thor novamente E que espera que As Guardians of the Galaxy se torne real E nós esperamos que nessa viagem espacial Ele conheça Bill Raio Beta Já que introduzir um Thor com cara de cavalo Seria uma ótima maneira de testar os limites do público para bizarrices Que a Marvel inventa Ou isso, ou um filme solo do Howard e o Pato Já existe um filme solo do Howard e o Pato e ele é... Perfeito Urgente Depois de espancar bandidos que estavam tentando assaltar o mesmo restaurante que ele Homem-Aranha zomba de policiais que só estavam tentando fazer o seu trabalho E não parou por aí A ameaça aracnídea foi avistada várias vezes pelo mundo todo Atrapalhando o tráfego aéreo e fazendo saltos sem permissão nos céus da Europa O valente herói mistério continua tentando capturar o criminoso E ainda só não conseguiu, pois o ardiloso aranha continua usando seus poderes elementais para ferir inocentes Nosso ex-estagiário Peter Parker também foi avistado por lá E o imprudente jovem parece que continua com seus perigosos hobbies de fazer cosplay de Homem-Aranha O Gui com oferecimento de Clarim Diário Se quiser o PDF, apoia no Patreon A terceira e última temporada de Jessica Jones ganhou um trailer prometendo muito sangue e morte Com direito a sua irmã Patsy Walker saindo pela noite como heroína felina E definitivamente os figurinistas são os mesmos que fizeram aquela merda de roupa do Punho de Ferro Lembrando que depois dessa temporada será o fim definitivo da parceria de Marvel e Netflix Já que Demolidor, Punho de Ferro, Luke Cage e Justiceiro também foram cancelados Então fica aqui nosso um minuto de silêncio para essa parceria que nos deu algumas das melhores cenas de luta das séries de TV Um dos melhores vilões da Marvel E como todo bom funeral, vamos ignorar a quantidade imensa de merdas que o defunto fez enquanto estava vivo Falando em velórios felizes, X-Men 3 O Confronto Final 2 finalmente estreou e... PASMEM! Segundo a crítica especializada, o filme é no mínimo uma merda e no máximo uma decepção Ainda no mesmo tópico, água é molhada e eu nunca consegui acender uma fogueira debaixo d'água Mesmo depois de comprar fósforos impermeáveis Resta saber que Alma, extremamente pura e inocente, estava esperando alguma coisa diferente disso Já aqui o filme foi escrito e dirigido por um dos principais responsáveis pelo desastre que foi X-Men 3 Então fica aqui um minuto de silêncio para essa franquia que, pelo bem ou pelo mal, foi a principal responsável pela onda de filmes de heróis que temos hoje em dia De minuto de silêncio a minuto de silêncio, daqui a pouco o vídeo está com 10 minutos e a gente nem precisou encher tanta linguiça assim Jornalismo honesto e imparcial Confirmando de vez novamente pela primeira vez oficialmente O diretor Matt Reeves postou essa foto no Twitter deixando bem claro que Robert Pattinson é mesmo o novo Batman Além disso, rumores apontam que além do pinguim e mulher gato, o Charada também deve participar do filme Assim como o menino prodígio, Robin Dois personagens que poderiam ser facilmente vividos pelo estupendamente contundente ator Shia LaBeouf Shia LaBeouf Que já provou em seu trabalho em Transformers que sabe dar vida a garotos irritantes e falar coisas sem sentido Dar vida a garoto irritante foi o que minha mãe fez, eu não sou muito bom nisso E se você estava ansioso para saber mais sobre os futuros filmes da DC durante a San Diego Comic Con que vai acontecer em julho Eu tenho uma péssima notícia A Ana tem uma péssima notícia Eu não posso dar essa notícia Isso mesmo, a Warner anunciou que não pode parar da convenção esse ano Então nada de aves de rapina, de Batman, de Coringa e de Mulher Maravilha 84 Mas nem tudo são lágrimas Para comemorar que falta apenas um ano para o lançamento do filme A diretora Patty Jenkins revelou uma nova imagem da Mulher Maravilha 84 Essa não Essa A foto mostra a heroína em um cenário psicodélico que parece mais apropriado para LSD do que heroína Além disso, Diana veste uma armadura completamente dourada Que praticamente comprova os rumores criados pela minha cabeça De que o filme será um crossover de Cavaleiros do Zodíaco e DC É tudo mitologia grega Eu aceito Além disso, o sumido filme da Supergirl ainda vive E se os rumores estiverem certos, ele começará a ser filmado no começo de 2020 e será lançado em 2021 A DC ainda estaria em busca de uma diretora para o filme Lembrando que ele não vai ter relação nenhuma com a série de TV que continua firme e forte Eu acho Eu só vi a primeira temporada A série do Monstro do Pântano mal estreou e já foi cancelada Devido a problemas financeiros envolvendo isenção de impostos Que fizeram com que a série acabasse custando muito mais do que a Warner estava disposta a pagar O que poderia fácil se tornar uma metáfora de como as coisas boas no mundo estão morrendo prematuramente Engasgadas pelo capitalismo canibalista que não se importa em transformar o pouco verde restante em nosso planeta em vermelho sangue Kingsman The Great Game, prequel da série Kingsman, encontrou seu protagonista Aaron Taylor-Johnson será o ancestral de Eggsy, que atuará com Kingsman durante a Primeira Guerra Mundial Além de Arrow, Ralph Fiennes e Daniel Brun estão no elenco do filme, que está previsto para fevereiro de 2020 A campanha do reboot do brinquedo assassino continua cruelmente brincando com os nossos sentimentos Depois de assassinar Wood e Sling, a nova vítima é Buzz Lightyear Parece que finalmente ele vai chegar ao além, só não sabemos se ele já chegou ao infinito É da hora a ideia, mas eu duvido que eles vão fazer alguma coisa mais assustadora do que a cena de Toy Story 1 Que os brinquedos se levantam para assustar o Sid Ou que traumatize mais do que a cena dos brinquedos prontos para morrer em Toy Story 3 Ou que deixe um vazio na alma mais fundo do que aquele de quando o Andy deu os brinquedos embora em Toy Story 3 Ou seja, foda-se o brinquedo assassino, Toy Story é responsável por matar nossa infância e nos transformar em adultos depressivos E do nada a Netflix anunciou, que vai fazer ao lado dos irmãos russo, uma série animada sobre o melhor card game que já existiu na face da terra Yu-Gi-Oh! Pokémon! Bater bafo com figurinha da copa Quase Mas é Magic The Gathering Nerd Você tá literalmente num programa de notícias nerds Se situa, escrota Enfim Além dos irmãos russo, que são fãs de longa data do jogo Henry Gilroy de Star Wars Rebels e Clone Wars E José Molina de Aja de Carter e The T Que vão trabalhar no roteiro E do nada, por algum motivo... Né? Algum motivo... Yeah, yeah? Sérgio Malandro vai participar de Homens de Preto Internacional A participação foi anunciada em um vídeo que a gente só pode descrever como uma vergonha alheia de outro mundo Com direito a participação do alienígena mais conhecido do Brasil Não É... Oetebilo! A explicação pra bizarrista é que alguns países foram escolhidos e terão uma celebridade inserida em alguma cena do filme Meio tipo o que fizeram em Soldado Invernal, naquele papel com coisas escritas pro capitão assistir depois Agora só resta esperar, né? Pra ver o quão maravilhosa essa participação vai ser épica Maravilhoser Lançamentos da semana X-Men 3 O Confronto Final 2 Vocês achavam que uma fênix feita de merda ia renascer como? Juntos para sempre, eu espero que não O Homem que Matou Don Quixote Aquele filme que tava sendo feito desde antes da gente nascer Memórias da Dor Fizeram uma biografia minha? Patrulha Canina Super Filhotes Fizeram uma biografia minha? E em nosso canal tivemos... Novamente vocês aí, pessoas maravilhosas que tão lá curtindo e compartilhando Teve o Guiki de semana passada Exatamente Quer coisa melhor no nosso canal? Coisa melhor que só? Vendo mais o Guiki São 104 episódios inéditos para vocês Só não se deixe enganar pelo número nos créditos Ele mente, né Isaac? Mas não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal E depois disso clicar no sininho lá no Youtube Se você tiver no Youtube Pra saber quando a gente posta vídeo Se não você só acessa a gente com uma certa frequência assim Opa, postou vídeo, vou assistir Que já aprovou com o seu trabalho em Transformers Não tem nada E agora que já deu pra respirar um pouco e se recompor da alavanche de emoções de Vingadores Ultimato Se preparem Você falou alavanche Falei A série do monstro do pânico mal entrou Pântano Pânico O monstro do pânico É o Ghostface Como é que é o nome dele? É o pânico na TV É o pânico na rádio É o... Emílio Surita A série do monstro do... Pântano Ia sair do pânico de novo Importa em transformar o pouco verde restante em nosso planeta em vermelho sangue Que é o mesmo vermelho da nossa bandeira Sai-San Eu não sei a letra, mas tá bom fica assim Olha, eu garanto que a culpa não é Toy Story aqui ó Ó eu vou te falar Experiência própria Gluglu, Salsi Yeye, Fufu Fufu, Teté, Bilu Salsi, Gluglu, Yeye Gui que parte 3 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 Gui que parte 3